E aí, galeras! Beleza? Começa agora o nosso resumão da E3, olha só. Então, hoje a gente vai ver o resumo da conferência da Electronic Arts na E3, que foi a primeira a ter uma conferência mesmo. E a cobertura do Game Over conta comigo, aqui no estúdio, olha só, com o Pablo Montenegro na produção e também nas câmeras lá, o super cinegrafista, e o Hugo Pereira nos microfones, mostrando tudo o que está acontecendo na E3. Então, eles estão lá em Los Angeles e vão mostrar para vocês como que foi a conferência da E3. Hugo Pereira, com você! Olá, Arthur! Estamos aqui na E3 2017, direto de Los Angeles. O evento começou, a primeira conferência que a gente teve foi da EA. Agora a gente está aqui aproveitando o EA Play, o evento que eles fazem à parte da E3, onde a gente pode estar experimentando os jogos anunciados. Muita coisa anunciada a gente já sabia ou esperava. Tem os clássicos anuais de esporte da empresa, NBA, Madden, FIFA, que dessa vez vai estar ganhando uma versão com Switch. A gente já jogou dois players no mesmo console, bem bacana. Teve mais novidade do Need for Speed Payback, que está com uma pegada bem veloz e furiosos, com a jogabilidade de Burnout. Então, está uma renovação interessante para a franquia. E tiveram novidades também no Star Wars Battlefront 2, que muita gente estava esperando. Uma das coisas que mais agradou o público é o fato que, nessa versão do jogo, todo o DLC será completamente gratuito. Então, isso vai ser interessante para aumentar a longevidade do título. E, além disso, tiveram duas surpresas. Na forma do Anthem, que está sendo produzido pelo pessoal da BioWare, que fez recentemente o Mass Effect Andromeda. Então, eles já estão todo vapor no novo projeto. E, também, Way Out, um jogo da desenvolvedora de Brothers, Tales of Two Sons, que expande a mecânica dessa jogabilidade cooperativa. Então, o jogo vai ser somente para dois players, tanto local quanto online. E, agora, a gente está aqui aproveitando, tentando jogar todas essas diversas experiências que a EA está proporcionando aqui. E você confere mais a cobertura conosco. Cara, todo mundo que era estava onde vocês estão aí, em Los Angeles, mostrando e olhando as coisas antes de todo mundo, o que está acontecendo no mundo dos videogames. E, todo mundo sabe que é Electronic Arts. Tem a EA Sports, que comanda toda a parte de esportes. Então, os jogos de esporte. Vamos dar uma olhada? Fizemos aqui um intensivão, experimentamos todos os jogos de esporte que a EA tem para oferecer, o lado EA Sports da empresa. E, está bem interessante. Eles estão focando no que deu certo e expandindo. Teve o modo História no FIFA do ano passado. Agora, eles estão trazendo isso também para o Madden. E, no FIFA, eles estão expandindo. E você ainda pode importar o personagem que você tem da versão do FIFA 2017, para ter essa continuidade. O FIFA também está disponível na versão do Switch. Tem um certo downgrade gráfico, mas você tem a vantagem de estar podendo jogar com duas pessoas a todo momento, por ter dois controles no seu console. Além disso, eles têm o NBA desse ano, que a novidade é que você também, além do jogo oficial dentro das quadras, eles vão estar voltando para o NBA Street, NBA Jam, e você vai estar podendo estar jogando um jogo de basquete de rua com as regras um pouco mais flexíveis. Então, está bastante interessante. É aquele sempre esperado, mas com um certo aroma de novidade que vai deixar a galera que gosta das franquias animada a conquistar por vir. E uma grande aposta da Electronic Arts é no Need for Speed Payback, que está mostrando um crossover entre gêneros. E o Hugo Pereira vai mostrar para a gente um pouquinho mais desse jogo, porque ele estava lá jogando. Aqui na EA Play, conseguimos acabar de experimentar o novo Need for Speed Payback. E as inspirações do jogo são inegáveis. No modo campanha da demo de uma missão que a gente conseguiu testar, você consegue ver claramente as influências da série de filmes velozes e furiosos dentro do jogo. A cinematografia, as ações de sequência, subindo em cima de um caminhão, tentando navegar do lado dele, batendo contra ele, para o seu amigo subir em cima. Claramente você conseguiria imaginar Van Diesel e The Rock participando daquela sequência ao invés dos personagens que eles estão utilizando. Mas além disso, outra grande inspiração do jogo é Burnout. Durante as missões e as diferentes coisas que eu tive que fazer, como alcançar um caminhão, entre elas, várias vezes eu tive que bater contra outros carros que estavam protegendo o caminhão e tirar eles da pista, acabar com a vida deles, antes de eu poder conseguir completar o meu objetivo. Então essas duas inspirações estão se juntando com aquela fórmula clássica da franquia Need for Speed, que você já conhece e gosta, que é uma jogabilidade bem bacana, com um drift, o freio de mão, o freio normal, a nitro e é claro que não podia faltar com as várias opções de customização. A gente acabou de testar, deu para criar uns carros bem bacanas com as opções da demos, então dá para só imaginar como vai ser na versão completa. E a grande atração da noite foi o Star Wars Battlefront 2 e Hugo Pereira, que está lá em Los Angeles. Ele fez o gameplay e está escoltado agora por dois Stormtroopers. Hugo Pereira, com você! Fala Arthur, estamos aqui da E3 2017 no evento do EA Play e acabamos de jogar Star Wars Battlefront 2 e o jogo está animal. Os mapas maiores, com mais fases, a gente jogou uma batalha dos androids contra o Império, eu consegui jogar com vários tipos de soldados imperiais e foi difícil, morri bastante, mas foi muito bacana. O conteúdo sempre novo com DLC grátis vai ser bastante interessante e agora está bem mais fácil de conseguir aqueles pontos na batalha para você jogar contra os heróis clássicos, como Han Solo, Ray, Boba Fett ou Darth Maul. Mais novidades sobre Star Wars Battlefront 2 você confere aqui na cobertura do Game Over da E3 2017. Hugo Pereira. E é isso aí, essas foram as novidades da Electronic Arts na E3 e para continuar acompanhando todas as novidades que acontecem nessa maior feira de videogame do mundo, você continua assistindo aqui o Game Over. Game Over e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti